Hoje eu venho relatar algo que aconteceu na minha infância. Minha família e eu nos mudamos de uma pequena cidade para uma fazenda que ficava bem perto dela. Chegando lá, meu pai comprou um terreno ao lado da fazenda que passava na beira da estrada e construiu um bar. Nesse bar ele fazia forró às segundas e chamava de segunda sem lei. Na época eu devia ter uns 13 anos de idade e hoje estou com 33. Não lembro se era quaresma, mas lembro que a lua estava bem cheia e linda. Eu sempre gostei de admirar a lua. Nessa noite em especial não foram muitas pessoas ao bar e meu pai acabou fechando mais cedo. Meu irmão e eu brincavamos do lado de fora quando meu pai fechou as portas. Devia ser uma e meia da manhã. Em seguida entramos no bar enquanto meu pai fazia as contas da noite e minha mãe cuidava da limpeza. Isso demorava cerca de uma hora mais ou menos. saímos pela porta lateral a caminho de casa. Morávamos na descida de um morro onde ficava a casa de nossa fazenda. eu me lembro como se fosse hoje quando estávamos naquela estreita estrada e escutamos um uivo que mais parecia um grito de dor... Era assustador e vinha do alto do muro. Aquilo me paralisou. Eu senti-me congelar. Não conseguia me mover, até que minha mãe pegou na minha mão e na do meu irmão. Insistindo para que corrêssemos desesperadamente em direção a nossa casa. Enquanto algo parecia se aproximar por dentro da mata, conseguíamos ouvir galhos se quebrando. E escutei meu pai falando baixinho para minha mãe. É um lobisomem, continua correndo. Nossa casa tinha um portão de ferro muito pesado. E muito dificultoso de abrir. Lembro que minha mãe abriu como se fosse um super-homem. Meu pai correu para pegar uma foice. Enquanto corremos para dentro de casa, os cachorros da fazenda uivavam e latiam desesperadamente. Enquanto entramos dentro da casa, minha mãe disse. Fiquem quietos. Se acalmem. E não acendam as luzes. Eu só conseguia pensar que aquele monstro iria entrar e estraçalhar a todos nós. Meu pai estava com a foice atrás da porta. Quando de repente escutamos o barulho de alguma coisa pulando o portão de ferro. Eu mal conseguia respirar. Meu coração parecia que ia sair pela boca. E os cachorros estavam correndo, dando em cima daquilo que eu ainda não sabia o que era. Mas que era simplesmente assustador. Após um silêncio ensurdecedor, eu finalmente criei coragem de olhar na janela e vi. A coisa era enorme. Era preta e estava de pé como um homem. Aquilo olhou diretamente para mim. Parecia me olhar como se até mesmo me conhecesse. Meu pai, vendo aquela calmaria lá fora, tomou coragem e saiu com a foice na mão para atacar o bicho. Naquela confusão, ele começou a correr para dentro da mata. E eu dando graças a Deus, pois não queria ver meu pai morrendo nas patas daquela criatura. Eu nunca esqueci aquela noite. E sempre fico agitada. Quando é noite de lua cheia. Algumas pessoas que moravam na região, depois de ouvir a história, se juntaram em noites de lua cheia para caçar o bicho. Mas nunca conseguiram encontrá-lo. Mas ainda hoje, dizem que o lobisomem ainda está por ali. Boa noite. 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 Há muitos anos atrás, em uma pequena vila, rente a uma floresta no Mato Grosso do Sul, sempre ecoavam lendas entre os moradores dali. A vila era tranquila durante o dia, mas quando o sol se punha e a lua cheia iluminava o céu, um medo ancestral tomava conta dos moradores. Dizia-se que nos arredores da vila habitava um lobisomem temido por todos. A história começou com um jovem chamado Lucas, um rapaz corajoso e destemido que vivia na vila. Desde criança, o Lucas ouvia as histórias sobre o lobisomem, mas sempre acreditou que eram apenas contos para assustar as crianças desobedientes. No entanto, sua perspectiva mudaria drasticamente em uma noite fatídica. Em uma tarde, o Lucas estava ajudando seu pai a consertar a cerca que cercava a pequena fazenda da família. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Foi quando seu pai o advertiu a voltar para casa antes que a noite caísse por completo. Lucas, confiante e curioso, decidiu explorar um pouco mais a floresta antes de retornar. Caminhando entre as árvores, ele sentiu uma presença estranha ao seu redor. O ar estava carregado de uma energia sinistra e os sons da floresta se tornaram sussurros sombrios. A lua cheia surgiu no céu, lançando uma luz prateada sobre a paisagem. De repente, um uivo ressoou pela floresta. Fazendo com que Lucas se encolhesse, ele parou e tentou dissenir a origem do som. O uivo se repetiu. Desta vez mais próximo, o coração de Lucas começou a bater mais rápido. E ele percebeu que talvez aquelas lendas sobre o lobisomem não eram apenas histórias para assustar. Lucas decidiu voltar para casa, mas antes que pudesse se afastar, uma sombra escura emergiu das árvores. Seus olhos refletiam a luz da lua e uma figura meio humana, meio lobo, surgiu diante dele. Era o lobisomem da lenda, e Lucas estava paralisado pelo medo. Para a sua surpresa, o lobisomem não avançou agressivamente. Em vez disso, falou com uma voz melancólica, revelando uma tristeza profunda. Contou a Lucas sobre uma maldição que o prendia a uma existência dual, nem totalmente humana e nem totalmente lobo. O lobisomem implorou por ajuda, pois desejava ser livre da maldição que o atormentava. Lucas, superando o medo inicial, sentiu compaixão pelo ser amaldiçoado. Então ele concordou em ajudar aquela besta do inferno. Embarcando em uma jornada que os levaria a lugares sombrios e desafiadores. Ao longo do caminho, eles enfrentaram perigos e descobriram segredos antigos, que ligavam suas vidas de maneiras inesperadas. No final, com coragem e compaixão, Lucas e o lobisomem conseguiram quebrar a maldição que os assombrava. A figura meio humana e meio lobo, transformou-se em um homem livre e agradecendo a Lucas por sua ajuda. A vila, que há muito tempo temia o lobisomem, testemunhou a redenção do ser que antes era temido. A experiência de Lucas o transformou, ensinando que nem tudo é o que parece. E que, por trás de lendas assustadoras, muitas vezes, esconde uma verdade mais profunda e complexa. Boa noite. Em uma vasta e exuberante floresta, onde árvores gigantescas se erguiam em direção aos céus. E várias criaturas misteriosas, habitavam o seu interior. No coração dessa selva impenetrável, havia o desejo de conectar duas cidades distantes através de uma ferrovia. Uma ousada empreitada que demandaria coragem, trabalho árduo e uma pitada de destemor. A empresa, responsável por essa tarefa monumental, enviou uma equipe de trabalhadores para enfrentar a densidade da floresta. Homens e mulheres, engenheiros e operários, todos juntos com um único propósito, forjaram um caminho de ferro que mudaria a conectividade da região para sempre. Os primeiros dias de trabalho foram desafiadores, com machados cortando o caminho através da vegetação densa e máquinas estrondosas criando clareiras na floresta. As noites eram preenchidas com o som da natureza noturna, mas os trabalhadores estavam determinados a alcançar o seu objetivo. À medida que a ferrovia avançava, a floresta parecia reagir de maneira inesperada. Sussurros noturnos alimentavam a imaginação dos trabalhadores. Alguns diziam ter ouvido vozes estranhas, enquanto outros juravam ter visto os olhos brilhantes na escuridão. No entanto, esses relatos eram rapidamente descartados como meras lendas da floresta. Em uma noite, quando a lua cheia iluminava o cenário, a equipe decidiu acampar em uma clareira recentemente criada. À medida que a lua iluminava o lugar, o nervosismo envolveu o acampamento. Fogueiras foram acesas e histórias foram contadas para dissipar o desconforto crescente. Foi então que algo inimaginável aconteceu. De repente, um rugido ecoou pela floresta, fazendo com que todos se levantassem. A vegetação se agitou e galhos se partiram. Os olhos dos trabalhadores se arregalaram. Quando uma criatura colossal emergiu das sombras. Eram uma criatura, cuja forma era uma mistura distorcida de diferentes animais da floresta. Garras afiadas, olhos luminosos e um rugido que enviou arrepios pela espinha dos trabalhadores. A ferrovia cortava o território dessa criatura. E ela não estava feliz com isso. O pânico se instalou enquanto a criatura circulava ao acampamento. Contudo, para a surpresa de todos, em vez de atacar, a criatura se comunicou de uma maneira estranha. Parecia expressar tristeza e raiva como se estivesse lamentando a invasão humana em seu território. A criatura deu a entender que poderia matar a todos ali se ela quisesse. Mas ela não o fez. E em seguida foi embora. Os trabalhadores, inicialmente aterrorizados, perceberam que deviam encontrar uma solução pacífica. Decidiram então trabalhar de outra forma. Prometendo minimizar o impacto ambiental. A experiência deixou uma marca duradoura nos trabalhadores, que aprenderam a respeitar a natureza. Assim, a construção da ferrovia continuou, mas agora com uma nova perspectiva e um respeito renovado. Armas foram levadas para os acampamentos ao redor da construção. Mas não foi necessário usá-las, pois a criatura não apareceu novamente. E a ferrovia foi concluída, conectando as cidades e abrindo portas para o desenvolvimento. Mas a lenda da criatura noturna, sempre foi contada como um lembrete da importância de preservar o equilíbrio delicado entre o homem e a natureza. Boa noite! Minha avó hoje em dia tem 84 anos e nos seus tempos de criança ela vivia em Minas Gerais e o ano que irei relatar é o ano de 1939. Sempre que temos uma reunião de família, ela nos conta suas histórias daquela época, quase sempre de fantasmas e demônios. Em uma dessas histórias, ela relembra quando morava na cidade de Paraíso. Morava ela, uma irmã e seus pais em uma casa grande, em uma fazenda isolada da cidade, como toda boa casa assombrada deve ser. Seus irmãos já eram homens formados e não viviam mais com eles. Em uma certa noite, seus pais foram para a cidade, sabe-se lá Deus porquê. E devido a uma chuva forte, ficaram presos na cidade e não retornaram à casa naquela noite. E então, minha avó e sua irmã ficaram sozinhas em casa. Ambas tinham em torno de 12 anos de idade. Essa irmã da minha avó sempre apresentou, segundo ela, um comportamento estranho. E naquela noite fatídica, provou que fazia sentido o seu comportamento arredio e calado. Era uma chuva muito forte, seguida de relâmpagos e trovões a todo momento. Sons estranhos vinham de fora. De repente, a chuva para. Fica um silêncio total. Passam-se alguns segundos. E de repente, os cães começam a latir e a uivar. Como se vissem algo que devessem afastar da casa. E novamente, um novo silêncio. De repente, um dos cães começa a chorar. Um choro doido. Como se estivesse sendo machucado brutalmente. E se silencia. Nesse momento, as garotas se escondem no quarto e trancam as portas. Começam a escutar, então, barulho de passos ao redor da casa. Mas não pareciam ser passos humanos. Era passos de algo pesado. E aparentemente com cascos. E aquela coisa para bem em frente à janela do quarto. A essa altura, as meninas já estavam apavoradas. Porém, a irmã de minha avó, como que em um transe, se levanta. Encosta a testa na janela de madeira. Com os braços pendurados ao lado do corpo. E por lá fica. Minha avó disse ter ouvido a respiração do que estava lá fora. Aquilo bufava na janela. Como se estivesse farejando sua irmã. E fazendo com que os cabelos se movessem. Tamanha era a força da respiração daquela criatura. Religiosa. Minha avó começou a orar. De nada adiantava. Quanto mais ela orava. Mais a criatura se irritava. E corria em torno da casa. Até que em um certo momento. A coisa se jogou contra a porta da sala. O som da besta se batendo contra a porta. Invadiu a casa. E apavorou de vez a minha avó. Sozinha na noite escura. Apenas sob a luz de um lampião. A coisa bate novamente na porta da sala. Por várias vezes. Essa criatura se jogou contra a porta. Parecia estar decidida a entrar na casa. Minha avó ajoelhou-se. Próxima a sua irmã. Que ainda estava encostada na janela em transe. Segurou sua mão. E começou a orar novamente. Como que por um comando do demônio. Que tentava entrar na casa. A irmã da minha avó. Foi em direção a porta. E iria abri-la. Se não fosse minha avó tê-la impedido. Empurrando-a contra a parede. Mesmo assim. Ela ainda se levantou. E seguiu novamente para a porta. Como se o demônio que rondasse a casa. Estivesse dando forças para ela. Minha avó conta. Que durante toda a noite. Seguiu esse inferno. Esse demônio rondando a casa. Tentando entrar. Dando urros horrorosos. E sua irmã completamente fora de si. Obviamente. Ela não dormiu naquela noite. Pela manhã. Seus pais chegaram. E a primeira cena. Foi um dos cães mortos na frente da casa. Como se ele tivesse sido amassado. Estava com as tripas de fora. Como se tivesse sido pisoteado por alguma coisa. Dentro da casa. A segunda cena. Uma garota completamente fora de si. E outra aterrorizada. Minha avó contou a eles toda a história. Por acaso do destino. Uma de suas tias. Era de um centro de macumba. Frequentadora e cavalo de espíritos. Sua mãe pediu a ela então. Que livrasse sua casa desse demônio. Que atormentara as duas na noite anterior. Em uma das sessões no centro. Sua tia recebeu uma entidade. A qual ela não lembra o nome. E essa entidade. Disse que aquilo era sim. O próprio demônio. Que estava em torno da casa. E tentava entrar. Para matar a sua irmã. Pois ela havia sido prometida a ele. Segundo minha avó. Essas foram as palavras do demônio. Ao ser questionado o motivo. De ter ido a casa naquela noite. E segundo o demônio. Ele prometeu. Que ainda conseguiria entrar na casa. Em outra ocasião. Daquele dia em diante. Eles viveram sob constante vigilância. Com muito medo. E não demorou muito. Vieram para São Paulo. Onde ela vive até hoje. Sua irmã. Teve um destino cruel. Morreu jovem. Aos 24 anos. Minha avó afirma. Que anos antes. Daquele acontecimento. Um de seus irmãos. Ficou rico. E minha avó. Atribui a ele. A oferta da vida de sua irmã ao demônio. Em troca de fortuna. Boa noite. Aos teus. Com o interesse. Com o interesse. Quando as portas do sobrenatural se abrem, aquilo que acreditamos ser uma simples lenda se mostra mais real do que a própria realidade, levando as pessoas ao extremo do teor. E o relato a seguir mostra como isso pode acontecer. Meu nome é Jéssica e tudo o que irei relatar aqui é verídico. Aconteceu comigo, com meu namorado e alguns amigos. Eu moro em Diamante do Oeste, estado do Paraná. E nós sempre vamos para Vera da Cruz do Oeste, cidade vizinha de Diamante. Lá tem boas pizzarias e lanchonetes. E sempre vamos para lá, por aqui em Diamante não ter muito dessas coisas. Estávamos retornando de Vera Cruz, onde estávamos em uma pizzaria. Era aproximadamente meia-noite e meia. Estávamos em uma caminhonete Hilux e em uma Freelander. E quando chegamos perto da entrada da aldeia indígena, já quase chegando em Diamante, um bicho saiu do mato e começou a perseguir o nosso carro. Estava correndo no outro lado da pista. E detalhe, estávamos a aproximadamente 110 km por hora. Aquele bicho corria de quatro como um cachorro. Era enorme e tinha pelos pretos. A cara era uma coisa realmente grotesca e horrorosa. Ele olhava para o carro e começava a pular. Nós estávamos morrendo de medo. E o pessoal da Hilux também estavam vendo tudo aquilo. Estavam no nosso carro. Eu, meu namorado, minha prima e o namorado, minha prima e o namorado dela. Meu namorado disse que era bom manter a velocidade para que aquela coisa não se sentisse ameaçada. Já tinha-se passado mais ou menos um minuto que aquela coisa, que acreditamos ser um lobisomem, estava perseguindo nosso carro. Então, nosso amigo do carro de trás, o que estava na Hilux, teve a ideia de quase encostar a caminhonete deles atrás do bicho. E aceleraram quase encostando nele, começando a buzinar e avançar com o carro. E aquela coisa então, saiu em uma velocidade enorme, entrando no meio de uma plantação de soja, sumindo completamente. E então continuamos a viagem. Quando chegamos em diamante, fomos ao hospital, do hospital, pois minha prima e eu não estávamos bem. Chegamos lá e minha pressão estava em 19.9. Muitos não acreditam nessa história e eu não me importo muito, mas temos oito pessoas de prova de que isso realmente aconteceu. Boa noite. Olá, me chamo Matheus. Moro em São Paulo. Mas o que irei relatar aqui? Aconteceu quando eu morava em Minas Gerais, no ano de 1998. Eu morava com meus dois irmãos e meus pais. Morávamos em uma casa pequena cercada de mato. Meu pai criava algumas galinhas e alguns porcos. E em um certo dia, eu e meu pai estávamos alimentando os porcos. Aquilo devia ser umas 11 horas da noite. Foi quando vimos um amigo próximo do meu pai, correndo desesperado pedindo ajuda. Meu pai e eu fomos até ele perguntar o que estava acontecendo. E ele disse que tinha visto um cachorro enorme devorando alguma coisa na porteira de sua chácara. No dia seguinte, meu pai disse à minha mãe e aos meus irmãos que iria passar a noite na casa de seu amigo para ajudar com o que ele havia dito. Perguntei ao meu pai se eu poderia passar a noite lá também. E ele até deixou eu ir. Mas avisou que não seria uma boa ideia. Mas mesmo assim eu fui. E ficamos lá até o anoitecer. Quando a noite caiu, ficamos de tocaia atrás de uma carroça. E por volta das 11 horas, ouvimos rosnados muito fortes vindo da mata. Meu pai e o amigo dele já estavam prontos para atirar quando aquilo saiu do mato. era uma criatura negra e enorme com um cheiro muito forte. O amigo do meu pai começou a atirar. Mas aquela coisa parecia não sentir nada. Quando vimos que aquilo era praticamente imortal, nos trancamos na casa do amigo do meu pai. Mas aquela coisa não desistiu e começou a querer a derrubar a porta. Quando percebemos que aquilo ia conseguir derrubar a porta, fugimos pela janela. Quando saímos, meu pai ligou o carro e saímos dali acelerados para a nossa casa. Mas aquela besta nos seguiu até lá. Quando chegamos, entramos e colocamos móveis e cadeiras atrás da porta. e ficamos ali o resto da noite. Na nossa casa, aquela criatura não conseguiu entrar. Mas de dentro da casa, escutamos um grande alvoroço lá fora. Aquela coisa estava acabando com o nosso sítio. De manhã, fomos até lá fora. E praticamente todos os porcos estavam mortos e despedaçados. Meu pai jurou de pé junto que iria matar aquela coisa. Mas até hoje, aquilo não apareceu novamente. Boa noite. Boa noite. Nunca deve-se desprezar às lendas e folclores, pois aquilo que hoje é uma simples ficção pode, de uma forma surpreendentemente, surgir à nossa frente como algo fantástico e sem explicação. Provando que a realidade e a imaginação se misturam em determinados momentos. Meu nome é Adriano Cidrão e venho contar este relato a pedido de minha filha, que tem apenas 6 anos. Tudo se passou no interior do estado do Ceará no ano de 1958. Meu tio tinha 21 anos na época e namorava uma menina que morava na Vila Zoraide, sendo que naquela época e na região em que moravam, as distâncias eram encurtadas por caminhos dentro de sítios. Então meu tio ia para lá para namorar, cortando o caminho, e depois de quase a tarde toda e um pouco da noite, ele resolveu ir embora. Era quase meia-noite quando ele se despediu da namorada e foi embora pegar o caminho por dentro dos sítios, o qual era mais curto. Meu tio foi alertado pelo sogro para tomar cuidado com aquele caminho, pois ele mesmo que tinha medo dos locais que iria passar. Mas mesmo assim ele foi por aqueles caminhos, o caminho até que era tranquilo, só não era iluminado a não ser pela luz da lua, e ele foi seguindo seu caminho. No trajeto, ele foi ouvindo alguns barulhos estranhos de animais da noite, mas meu tio sempre carregava com ele um punhal, porque naquela época as pessoas carregavam consigo sempre um tipo de arma para sua defesa, ainda mais em locais desertos. De repente, meu tio ouviu um tipo de grunhido à sua frente, mas não ligou e continuou andando. Andando mais um pouco, um pouco à sua frente, de uma forma surpreendente. Ele viu um ser arranhando uma árvore, como se estivesse afiando suas garras. Na hora, meu tio gelou, quando viu aquela enorme criatura de pé. Naquele momento, ele sentiu que aquilo não era normal e tentou sair de mansinho. Mas a criatura percebeu e olhou, avançando sobre ele, sendo que só deu tempo de puxar o punhal. E quando a criatura se aproximou, ele desferiu várias punhaladas na criatura. E ela gritava de dor, mas não desistia, continuando a atacar o meu tio. Eles continuavam lutando, e o meu tio continuava dando mais punhaladas. Até que a criatura desistiu e foi embora. Meu tio, muito ferido, continuou seu caminho. Só que, desta vez, correndo e assombrado com aquilo que havia acabado de acontecer. Só que, mais à frente, para sua surpresa, a criatura estava esperando a sua passagem e atacou novamente. Meu tio, desferiu vários golpes para se defender do monstro. E, de novo, a fera fugiu para o mato, no alto da escuridão da noite. Aquilo, agora, já devia estar perto das duas da manhã. E o caminho se tornou longo e sofrido, devido o meu tio se esconder de vez em quando, por achar que a criatura estava perto dele. Isso durou quase a noite toda. Quando, de repente, ele se viu de frente à casa do meu avô, entrou correndo todo rasgado e ferido. Meu avô, que era daqueles nordestinos muito valentes, quando viu aquilo, pegou sua arma e foi atrás de uma pessoa que ele desconfiava. Pois, já existiam boatos dessa tal pessoa. Chegando lá, meu avô viu o tal homem sentado na cadeira de balanço e estava muito ferido. Porém, estava bem, mesmo com os ferimentos. Meu avô, chegando perto, apontou a arma para ele e disse, Nunca mais chegue perto de ninguém da minha família, senão eu te mato. Naquela época, as coisas eram resolvidas dessa forma. Então, o homem olhou para o meu avô e disse, Meu caro, você tem alguma bala de prata por aí? E deu um leve sorriso. Meu avô sentiu um calafrio, mas não recuou e disse, Está avisado. E se esse homem, ou tal lobisomem, se aproximou da minha família novamente, isso ficará para uma próxima história. Boa noite. Boa noite.